Para passar estas características, esta perigosidade, ao longo dos séculos, aqui foram surgindo muitos fachos, faróis e farolinhos, que procuraram de facto resolver o perigo desta costa entre o Douro e o Ave. E por falar em ave, vamos até muito próximo da sua foz. E por falar em ave, eis-nos no lugar de árvore, no concelho de Vila do Conde, muito próximo da foz do rio Ave. E aqui encontramos uma curiosa e antiga construção, designada popularmente ainda hoje como o Sinal ou o Facho. Ora, perante estas características que vos descrevi de grande perigosidade desta costa negra, desde épocas muito antigas que os nossos antepassados procuraram, de alguma forma, compensar isso com sinais, sinais luminosos na costa. Numa costa que, por exemplo, já na época romana era muito percorrida, é possível que já nessa época existisse algum tipo de assinalamento. Mas é a partir da Idade Média que nós temos, do ponto de vista documental, referências ao levantamento ou funcionamento de fachos. Como o próprio nome indica, estamos a falar de sinalização através de fogo. E esta estrutura provavelmente é herdeira de um desses fachos com origem medieval. E durante muito tempo, lá no topo, seria também estruturas em fogo que assegurariam o seu funcionamento. No seu aspecto atual, esta estrutura está datada dos finais do século XVI. Estamos a falar de alguma coisa que vai caminhando rapidamente para os 500 anos de existência. Uma estrutura que, como a generalidade dos fachos, tinha não só essa função de lançar uma luz para as embarcações que passavam ao largo, para indicar onde se encontrava a costa, mas também, não raras vezes, uma função de sinalizar, marcar os enfiamentos para uma entrada em segurança, na foz, nas enseadas dos rios, ou nos outros lugares que permitiam uma acostagem. E sim, esta estrutura funcionou durante séculos como uma marca, um sinal fundamental para os mariantes que demandavam a barra do rio Ave. E sabemos também, nomeadamente, pelas memórias paroquiais redigidas no século XVIII, que este sinal se articulava com os campanários aqui de algumas igrejas, nomeadamente da Azurara. E nesse mesmo documento se diz que neste sítio tinha sido levantada uma parede que funcionava como um sinal fundamental para evitar as tragédias no mar. Legenda Adriana Zanotto